Primeiro, eu queria agradecer o convite do E-Commerce Brasil, por estar aqui, o convite especial que me veio de uma conterrânea mineira, de um conterrâneo, o Tiago, e também atleticano, que é um dos melhores, um atlético mineiro, uma das melhores qualidades que o ser humano pode ter atualmente. Uma tragédia, olha! Eu só vou falar aqui, de fato, o advogado pela boca-tota do cachimbo acaba falando difícil, mas a minha tarefa aqui é tentar traçar um pouco do paralelo que existe entre o que hoje se discute de designação e e-commerce no Brasil, perspectivas para o futuro, e puxando o gancho de outros mercados mais maduros, sobretudo da Europa e dos Estados Unidos, para a gente poder entender para onde vamos caminhar, se a gente vai caminhar no mesmo passo que esse pessoal que começou antes, ou se, em algum nível, assim, nós estamos descolando da curva, como é que vai funcionar? De vez em quando eu vou trocar de chapéu, porque, ao mesmo tempo que eu sou sócio do Almeida Advogados, eu tenho que ganhar dinheiro em algum lugar, eu sou também vice-presidente da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, isso me favorece em algum nível, quer dizer, que a gente acaba participando, enquanto executivo de uma instituição do e-commerce, que promove o e-commerce, a gente acaba participando muito das discussões legislativas, das interações junto ao governo, e junto aos stakeholders que, de alguma forma, trabalham no crescimento ou na construção de um e-commerce de algum nível. Eu separei a apresentação de hoje em quatro tópicos, que eu acho que neles a gente cobre mais ou menos tudo o que precisa. O primeiro deles vai ser proteção ao consumidor. Segundo, a gente vai falar sobre... Bom, vamos lá, eu vou em um por um. Proteção ao consumidor. Vamos falar de números antes? No Brasil, a gente tem hoje aproximadamente... Número em e-commerce, cada um tem o seu. A gente vai vendo que muda a instituição, muda quem faz. É muito difícil se ter as metodologias de cálculo, mas cada um tem o seu. Hoje a gente tem quase 100 milhões de pessoas, ou 100 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil, 50 milhões delas já declarando ter feito no Brasil pelo menos uma compra por ano, ter realizado uma operação no e-commerce. Nos Estados Unidos, esse número pula para 160 milhões de pessoas, 160 milhões de consumidores. Em termos de mercado, no Brasil, todo mundo usa os números do webshoppers, que é a mais confiável fonte de números que a gente tem hoje no Brasil. 28 bilhões de previsão de faturamento para esse ano, excluídos as aéreas e os marketplaces, senão ia subir para quase 40 bilhões. Nos Estados Unidos, a gente tem algo perto de 200 bilhões de dólares. E o número que eu tenho para a Europa, e que eu acredito mais ou menos, quase que eu truquei, como dizem, estava em torno de 300 bilhões de euros de perspectiva para o faturamento desse ano. Vamos considerar que o e-commerce no mundo representa um trilhão de dólares, que é bem perto do PIB brasileiro, se a gente for pensar. Isso tudo o quê? Uma atividade de relação e ter relação em massa com consumidores. O foco principal hoje, no Brasil, se a gente for considerar a atividade legislativa no Brasil, a atividade do... O foco relacionado ao e-commerce está em cima de proteção ao consumo. Então, a apresentação vem de lá para cá, Brasil, Estados Unidos e Europa. Eu vou começar a falar o contrário. A Europa tem uma... A gente fala primeiro dos mercados maduros e depois da nossa realidade. Quando a gente fala da Europa, a Europa tem um ambiente muito regulado em termos de direito do consumo. Diretivas, estudos, a Comissão Europeia, que é um órgão da União Europeia que faz todos os estudos que vão dar base à legislação a ser adotada na Europa, ela trabalha constantemente tentando definir novas legislações e tudo. No que tange ao direito do consumidor, a gente tem um ambiente bem regulado. Mas aí entram as pinceladinhas que eu vou dando aqui para fechar depois quando for falar do Brasil. Mas sempre tratando de forma principiológica e sempre tratando... Quanto mais a gente acompanha o que há de mais moderno em termos de legislação e proteção ao consumidor, a gente vê que o princípio mais defendido é o princípio da informação. O tempo inteiro, toda e qualquer regulação que aparece, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e sobretudo na Europa, vocês vão ver como nos Estados Unidos tem uma pegada um pouco diferente, o que se busca é o consumidor tem que ser informado. Não pode haver obscuridade. Valores a serem cobrados, formas de que vai ser operado o e-commerce, essa liberdade. E aí tem um ponto que é interessante na legislação europeia, que o operador do e-commerce, o varejista online, ele faz o que ele quiser, quase tudo o que ele quiser, mas ele informa como vai ser feito. Hoje, na Europa, se estuda uma reformulação um pouco mais complexa do e-commerce lá, com alguns pontos que vão... E aí a gente olha para eles, porque no futuro é mais ou menos para onde vem no Brasil. Então, por exemplo, se discute hoje questões como não poderá haver no futuro na Europa, e essa é uma diretiva que vai começar a valer a partir agora de junho de 2014, não pode ter nenhum campo pré-clicado para consumidores, por exemplo. Ah, deseja receber a nossa newsletter? O cara já está lá, se ele não viu, já está clicado, ele recebe. Isso não vai poder existir por lei na Europa a partir de 2014. questões como o direito de arrependimento, que nós vamos falar aqui no Brasil, lá já se vai aumentar para 14 dias o prazo de direito de arrependimento. Ou outras questões que estão todas relacionadas à informação, como eu disse. Por exemplo, devolução de material. Ah, tem que devolver material. Eu comprei o produto, vou trocar, me arrependi. Não necessariamente o frete dessa devolução corre por conta do lojista, mas se não for, ele tem que informar. Então, você vê que existe essa liberdade. Os legisladores aí, eles estabelecem a lei, tentam fixar os parâmetros, estabelecer os princípios, mas deixam a liberdade do varejista de construir a partir daí a sua operação. Que é um problema que a gente está vendo hoje no Brasil. Os Estados Unidos é um ambiente... Bom, pela própria dinâmica da lei americana, de como funciona os Estados Unidos, eles não têm tantas leis quanto a gente tem. é uma atividade mais de controle dos órgãos regulatórios e dos órgãos de proteção do consumidor. Mas, ainda assim, existe essa liberdade. Quando se fala com o consumidor, tem que se informar muito bem o consumidor, e se não informa o consumidor, a culpa é de quem deveria mesmo informar. Mas sempre com a liberdade de se deixar. Que o varejista escolha como vai implementar as suas políticas. No Brasil, a gente está enfrentando um movimento um pouco contrário. É óbvio que, assim, quando a gente fala para uma plateia de não juristas, e a maior parte deles empresários que trabalham no e-commerce, a minha tarefa aqui é tentar não fazer ninguém fechar a porta e sair correndo. Mas a vontade é quase essa quando a gente fala de legislação de e-commerce no Brasil. E-commerce no Brasil está na moda. E se está na moda, dá voto. E se dá voto, tem um monte de deputados e senadores, enfim, de membros do legislativo querendo tratar a matéria para poder aparecer no jornal. E, muito embora, às vezes, as intenções são ótimas, o método feito não é tão bom. Está baixo, não é? O método implementado não é tão bom, porque não se discute com o setor, não se ouve dos operadores do varejo o que fazer. E a gente vê, às vezes... E aí, colocando o chapéu da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, às vezes eu durmo, acordo no dia seguinte, tem uma lei nova publicada sobre o comércio eletrônico que ninguém tratou conosco, nós não ouvimos falar. Em momento algum, quem preparou a lei ou viu o setor para saber se essa lei vale a pena ou não, se ela poderia ser implementada, se ela seria benéfica, ou até para tentar entender os malefícios da lei. E a gente tem que se virar com isso. É assim que está funcionando hoje o e-commerce no Brasil. Nós temos quase 127 mil empresas de e-commerce no Brasil hoje, segundo levantamentos também do pessoal do WebShopper. Destas, a gente vai ter 10 empresas que têm quase 70% do mercado, ou se a gente falar de... Nós vamos falar aqui dessas 127 mil, a gente tem mil empresas que têm 97% do mercado. E faz... Vou dar uma anedota, um exemplo simples. Eu estava outro dia em uma palestra sobre proteção de dados, que é um dos temas que a gente vai falar aqui. E... Um assunto super importante. Talvez um dos mais importantes do e-commerce no que tange é a evolução, porque tem história de big data, o acesso de informações. Hoje existe um frenesi sobre o que se faz com dados do consumidor na internet, e essa farra do boi deve acabar um pouquinho, ou vai começar a ser mais regulada no futuro. Estava nesse evento, eu só ouvia-se falar de três empresas, Facebook, Google e Microsoft. Como se discussões sobre proteção de dados, o que fazer com os dados, como tratá-los, fosse um problema da sociedade versus essas três empresas. Esquecendo que as regras que vão ser criadas para isso serão aplicadas às, por exemplo, às 127 mil operadores de e-commerce que eu estou falando aqui. Um outro exemplo bom é da lei de entrega que tem aqui em São Paulo e em alguns outros estados, que é uma lei que foi criada. Acordou-se um dia e se imaginou que o problema do e-commerce, o caos que aconteceu há alguns anos nas entregas de Natal, por exemplo, foi devido à entrega, porque o lojista não quer entregar. É por isso, entendeu? Então, tá. Então, vamos criar uma lei obrigando todo mundo a entregar e agendar data e turno. Beleza. Publicaram a lei. O setor foi ouvido? Não. O setor notificou toda a Assembleia Legislativa de São Paulo para que fosse ouvido antes, que fosse feito um debate público para que se entendesse melhor as consequências da lei? Sim. Foi ouvido? Não. Aí pergunta, qual é o maior operador logístico de e-commerce no Brasil? Os Correios. Vou chutar aqui, se tiver alguém dos Correios na plateia, depois me puxa a orelha. Pelo menos uns 60% das entregas de e-commerce no Brasil são feitas pelo Correio. É o único operador logístico que atende a todas as praças no Brasil. e 100% dos pequenos e médios empreendedores na internet usam o Correio. Os Correios cumprem a lei da entrega? Não. Eles têm... Por dois motivos. Primeiro, por ser uma autarquia federal, eles acham que não estão submetidos à lei estadual, questão jurídica, se a gente precisa tratar. E, no segundo ponto, operacionalmente, eles não conseguiram ainda se estruturar para atender a essa lei aqui em São Paulo. Qual que é a solução, pessoal? Fechamos as portas? Ou criamos regimes de exceção no e-commerce? A gente acaba tendo, então, órgãos de proteção do e-commerce que ficam olhando para algumas empresas, deixam de olhar para todas as outras, porque, assim, como é que eu posso exigir da dona Maria, que vende pão de mel na internet, que ela agende a data e turno de entrega para os seus produtos na internet? Ela vai fechar as portas. Nós temos quase, segundo também levantamentos da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, são quase 600 mil empregos diretos que são gerados pelo e-commerce no Brasil. Esses 600 mil não estão com as 10 empresas que têm 70% do mercado. A gente tem um long tail enorme que é impactado por essas leis que não são criadas para eles, que não se pensa quando cria. Esse é o problema que a gente tem hoje no e-commerce com relação à legislação no Brasil. É uma legislação casuística, feita para resolver o problema imediato, sem um foco em se tratar princípios, em se resolver problemas direto. E nós temos que nos virar com isso, consumidores, pequenos e médios empreendedores. Só para dar um exemplo, outro dia apareceu uma lei, faz um ano e meio aqui, que era uma lei em São Paulo que visava regular o mercado, as atividades de compras coletivas na internet, como se o papel do Estado fosse trabalhar e tratar sobre, assim, legislar e regular cada tipo de atividade. Já pensaram se a moda pega? Cada nova... Agora eu vendo ingressos pela internet. Opa, então vamos fazer uma lei para regular a venda de ingressos pela internet. Ah, não, agora eu tenho... Então, esse é o problema que hoje a gente enfrenta no Brasil. E esse problema acaba sendo potencializado em algum nível porque a gente tem 26 estados e o Distrito Federal, cada um deles com competência para legislar sobre proteção e defesa ao consumidor, o que faz com que a legislação seja descentralizada e muito esparça nesse ponto. É difícil controlar. No que tange aos órgãos de proteção ao consumidor, a gente tem ótimos exemplos no Brasil de órgãos que ajudam na proteção ao consumidor, e aí eu estou falando de verdade. O Procon de São Paulo aqui é um excelente exemplo de administração da questão da proteção da defesa do consumidor dentro do ambiente de e-commerce. Há muito tempo, já com essa administração agora, o Paulo Góes, o atual presidente da Fundação Procon, eles têm tido uma pegada um pouco diferente de, em vez de sair multando e simplesmente divulgar na imprensa dados, eles costumam, e esse é o ponto que a gente gostaria sempre de tratar, chamar o setor. Falar, setor, estamos tendo problema, essa área, essa área, tal empresa, por favor, vem aqui, temos um problema com você, precisamos resolver. É por aí que o caminho deve ser feito, muito mais do que se impor leis e falar, poxa, a partir de amanhã vocês cumprem, chama o setor, escuta o que está acontecendo, qual é o problema e vamos tentar trabalhar. Eu citei no outro slide ali o Código de Defesa do Consumidor. Há algum tempo se foi criada uma comissão de notáveis, era como ela chamava, para se estudar o Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de alteração dele para contemplar um capítulo específico sobre e-commerce. Minha primeira crítica estava aí, porque o Código de Defesa do Consumidor, se todo mundo for pensar, é um texto criado em 1990, o que era internet nessa época, o que era telefone celular em 1990, e foi tão bem construído, foram estabelecidos princípios de proteção ao consumidor que atravessam os tempos. Hoje existe a internet e esse código que foi feito numa época em que não sabia o que era internet, e ele continua valendo hoje. Mas, quando se montou essa comissão de notáveis, a primeira coisa que eles pediram era que, em um dos artigos, vinha falando que os operadores do comércio eletrônico deveriam disponibilizar contato telefônico para os consumidores. Quando eu falo da lei que é para resolver o problema de hoje, quando se faz a lei olhando para hoje, foi a primeira coisa que a gente foi reclamar enquanto Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Eu falei, pessoal, o que vai ser o telefone daqui a 10 anos? Por que eu tenho que limitar o contato ou a forma de solução do problema a um meio? Por que a gente não pode estabelecer o princípio? Qual é o princípio? Então, o atendimento tem que ser eficaz. Agora, se é por telefone, sinal de fumaça, telepatia, o que for, o que importa. O interessante é que se resolva o problema. E esse é o foco que tem que ser um pouco que falta ainda no Brasil para a maior parte da legislação que a gente tem, sobretudo as legislações estaduais de proteção ao consumidor. Dados pessoais. Proteção de dados pessoais. O Brasil, hoje, goza de um não lugar em termos de proteção dos dados pessoais. A gente não tem, no Brasil, salvo uma passagem no decreto presidencial esse que eu estou listando aqui, que é aquele decreto da Dilma de Maio, que falou sobre comércio eletrônico, uma passagemzinha falando sobre dados, proteção de dados no ambiente da internet, e-commerce e tudo. Existe um anteprojeto de lei que foi criado pelo Ministério da Justiça muito bacana e discutido, audiências públicas. Do Ministério da Justiça tem vindo as melhores iniciativas legislativas com relação à internet no Brasil. Pelo menos no que tange ao processo de criação dessas leis. Se escuta todo mundo, faz audiência pública, se aceita sugestões, elas são incorporadas aos textos. Mas esse projeto não andou. Apesar de ter sido muito bem criado, ele tinha uma peculiaridade, ou duas, ou três, mas, enfim, a principal delas é que, quando se fala de proteção de dados, a gente está falando, óbvio, da proteção do consumidor para com o operador do comércio eletrônico. Legal. Mas a gente está falando também do cidadão com relação ao Estado. Porque é o Estado, no fundo, que tem as informações mais sensíveis de todos nós. E aí, quando você pensa em criar uma lei para obrigar o Estado a prestar contas ao cidadão com relação a isso, sem dúvida nenhuma, o passo de aprovação de um regime legal desse ser muito mais devagar, e, por isso, essa lei ainda está encostada. Mas o assunto agora ganhou um outro nível. Então, antes de falar aqui da realidade do Brasil, nos Estados Unidos, e aí não preciso falar da Europa nem dos Estados Unidos, não. Eu posso falar que a Argentina já tem dez anos que tem uma lei sobre proteção de dados. Toda a América do Sul, quase todos os países da América do Sul, já disciplinaram, em algum nível, como se trata dados no Brasil, como é que funciona isso. eu poderia ficar aqui, eu juro para vocês, uma tarde inteira falando sobre questões relacionadas à proteção de dados. Isso deve, esse deve ser a grande mudança nos próximos tempos que o e-commerce ou a internet como um todo pode sofrer no Brasil. Porque hoje não existe nada que regule, pode-se fazer tudo, ou quase tudo. Só tem uma lei no Brasil que fala sobre cadastros, por exemplo, duas, que é uma passagem do Código de Defesa do Consumidor, que fala de cadastro negativo, e a lei de cadastro positivo, mas sempre ligada a crédito, e não a forma de obtenção das informações, ao tratamento dado à informação, o que se fala aí de tratamento de dados, de, poxa, eu pego, disso a gente evolui até para a história de e-mail marketing e tudo. Então, esse é o ponto, quando a gente coloca proteção de dados em paralelo com privacidade, que deve ser a grande alteração que a gente vai ter na operação da internet no Brasil, porque hoje não tem regras, amanhã provavelmente vai ter, e essas regras tendem todas a ser mais restritivas do que hoje existe. Um controle maior, existe a corrente que quer criar um órgão do governo que vai controlar isso. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, a Europa tem uma diretiva europeia desde 1995 tratando do assunto, hoje, em 2013, está sendo discutida a reformulação dessa diretiva inteira. Isso é um assunto que, quando se busca legislação internacional a respeito, referências internacionais, tem um monte, todas elas muito mais restritivas do que hoje a gente faz aqui no Brasil, porque não existe nada específico sobre o tema. E aí entra o que hoje eu chamo aqui de hot topic. A maior discussão que se tem hoje é esse artigo 10, traço A, que é uma sugestão que o governo brasileiro quer para poder alterar o marco civil da internet, que é um projeto de lei que está sendo discutido, imagino que todo mundo já ouviu falar, está sendo discutido agora no Congresso, está estabelecido como pauta prioritária do Congresso, a partir do dia 28 de outubro, se ele não for votado, ele começa a travar, a trancar a pauta do Congresso Nacional. Então, por causa da forma com que o sistema legislativo, como se foi colocado agora para votação o marco civil da internet, se ele não for votado até o fim do mês, ele tranca a pauta do Congresso, nada mais pode ser votado enquanto não se resolveu o marco civil. E o marco civil foi, até agora, um dos melhores exemplos de produção legislativa no Brasil. Ele foi submetido a duas consultas públicas online, qualquer cidadão no Brasil que tivesse acesso à internet podia entrar, ouvir, comentar, sugerir, depois disso, várias consultas públicas, locais, audiências públicas no Congresso, discussões, foi um texto muito bem construído e costurado entre todos, mas que agora, aos 46 do segundo tempo, por causa das denúncias de espionagem que a gente está tendo, quer dizer, que tem vindo a conta gotas do Snowden, o governo brasileiro resolveu tentar responder ou sugerir essa primeira resposta com relação à proteção de dados e que, virou um tópico absolutamente quente de discussão, tem mobilizado diversas instituições internacionais trabalhando contra esse artigo de texto, várias instituições nacionais trabalhando contra, algumas a favor, mas, na base, o que você busca? Que todo dado de cidadão brasileiro deverá ficar necessariamente hospedado em data centers localizados no Brasil e não fora. tem muita gente hoje que ainda dentro do operador de comércio eletrônico aqui no Brasil que tem servidor fora, que isso e aquilo. Bom, o data center vai ter que ficar no Brasil. Quem está fora tem que entrar, quem está dentro não vai sair. Essa é a discussão que se tem hoje. Se isso vai para frente ou não vai, a gente só vai saber no final de outubro quando for votado o marco civil. Há quem diga que isso é uma especulação do governo, que eles estão fazendo isso para poder subir um pouco a temperatura da história das espionagens para conseguir relativizar um pouco mais, conseguir um espaço maior para discussão e negociação com os Estados Unidos, porque os principais afetados, o próprio relator do marco civil da internet chegou a falar isso no passado, são dez. Ele falou assim, eu conto nos dedos das mãos as empresas que seriam afetadas por isso. Óbvio que nós estamos falando de um assunto de multinacionais que seriam muito mais afetadas do que no nosso dia a dia aqui, mas é uma coisa que coloca o Brasil numa pauta de destaque quando se fala de e-commerce e internet no mundo, não necessariamente num bom tom. Mas, enfim, esse é o tópico hoje que fizemos reuniões ontem, semana que vem tem reunião, está todo mundo indo para Brasília, você vai no Congresso hoje, a indústria da internet está frenética no Congresso, correndo salão para lá e para cá, conversando com a liderança de governo e tudo, para tentar ou tirar esse artigo ou fazer com que ele mantenha, enfim, o jogo da política. Aqui tem um outro ponto também de muito destaque, sob o ponto de vista legislativo, para o futuro. E esse é interessante. As perspectivas são boas. Mobile payments. E pagamentos... Bom, meios de pagamento em geral, o que o governo chamou de arranjos de pagamento. O governo recentemente fez uma lei que se chama... A lei número 12... Está escrita aí, não é? 12.783, que era uma medida provisória. Vocês pegam essa lei, vocês vão achar engraçado, porque nela tem... É uma medida provisória que fala sobre a indústria sulco-alcooleira, incentivos para a geração industrial de alguma outra coisa e meios de pagamento. E se regulou os meios de pagamento no Brasil. O Banco Central tem até 180 dias, num prazo que vence agora no final do ano, para poder passar toda a regulamentação de como vai ser operacionalizado essa regulamentação de meios de pagamento no Brasil. Deve mudar alguma coisa também, porque foi uma legislação feita muito fechada, ninguém do setor foi ouvido, talvez a Febraban tenha sido ouvida, pelo tamanho da Febraban e pela importância dela, mas esse é um tema que toca três setores. O setor da internet, exprimido no meio, de um lado as telecoms, de outro lado as instituições financeiras. Então, o setor da internet em si não foi muito ouvido, quase não foi ouvido na produção desse texto. Infelizmente, a gente não deve esperar ótimas notícias com relação a isso, mas a parte boa é que hoje não tinha regra, amanhã vai ter, e isso é bom quando se fala de mercado financeiro. Hoje, todos estão esperando para onde vai essa regulação, até porque foi a primeira tentativa do Brasil se antecipar. Se a gente for ver aqui, não existe um quadro regulatório específico sobre mobile payments na Europa hoje. Até porque ninguém sabe para onde mobile payments vai direito. A gente tem mil tecnologias, mil discussões sendo feitas, e por isso que a gente colocou aqui essa brincadeira na apresentação de que, nos Estados Unidos, esse mercado hoje sofre a mesma discussão que a história do VHS e da... como é que chama? Betamax enfrentava na época. Que é, qual formato vai ser, ou qual tecnologia vai ser adotada como padrão para o desenvolvimento desse mercado? Tinha Betamax, tinha VHS, venceu o VHS, Betamax acabou. E mobile payments, a mesma coisa. Sendo que, se a gente pegar mobile payments, a gente vai ver que os melhores exemplos vêm da África. Até hoje, o melhor exemplo de um mercado estruturado de mobile payments é na Nigéria, por exemplo, onde existe hoje um movimento inflacionário de tão importante que é e tão rápido que se tornou a troca de moeda em razão de mobile payments. Mas a situação lá era diferente da nossa. Se precisava bancarizar uma população entre construir toda a infraestrutura de agências bancárias para poder trazer os consumidores para dentro, o que se fez foi vamos aproveitar o celular de cada um e usar o celular para criar um sistema de pagamento entre os nigerianos. Deu certo. Tributação. Agora todo mundo levanta o cabelo. Tributação no e-commerce. Em termos de alíquotas, o Brasil não perde muito. Vamos falar assim, não vou entrar em PIS, COFINS, não sei o quê, eles estão tributárias como um todo, mas quando a gente fala do ICMS ou o VAT do americano ou o IVA que tem na Europa, enfim, o imposto sobre a circulação de mercadorias, a gente fala em termos de alíquota, é mais ou menos a mesma coisa. Está ali entre 15, 18, 20, às vezes um pouquinho mais que isso. Mas o tratamento tributário, vocês vão ver também que aqui a gente tem qualquer um que faz e-commerce no Brasil e que trabalha em mais de um estado já sofreu em algum nível o problema do que a gente chama do protocolo 21. Todo mundo já ouviu o que é protocolo 21 do CONFAS, que é a tropicalização, a versão tupiniquim de uma discussão que existe no e-commerce no mundo inteiro, que é, desde sempre quando se falava de imposto sobre circulação de mercadoria, em tese, seja na Europa, seja nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, a tributação era feita no lugar da origem. Então, assim, eu compro aqui, a empresa que se está vendendo paga a tributação conforme o estado de onde ela está. Mas isso é óbvio, porque quando se criou essa legislação, seja onde for, aqui no Brasil ou em outros países, não existia o comércio eletrônico. Você comprava onde você estava porque você estava lá. O local da origem era também o local do destino, porque o consumidor estava perto. E foi o comércio eletrônico que rompeu um pouco, rompeu um pouco, rompeu bastante essa barreira para poder criar um movimento muito grande, um distanciamento muito grande entre origem e destino dos produtos. O que fez que muita gente ficasse enciumada, sobretudo quando o mercado começou a valer, eu falei de um trilhão de dólares no mundo para o e-commerce, óbvio que tem tributo para caramba sendo distribuído de um lado ou para o outro e que deveria ir gente querendo esse valor. E esse movimento já aconteceu na Europa há mais tempo, quer dizer, na Europa já existe diretivas que tratam sobre o assunto e que estabelecem que a repartição dos impostos relacionados à circulação de mercadoria conforme a origem e destino. Estados Unidos agora discutem o mesmo assunto, já tem, eu não sei quantos estados, mas são muitos, mais de 40 estados que já tem legislações tratando sobre essa questão para deslocar parte ou todo o tributo, ou pelo menos parte dele para o local de onde está o consumidor. E aqui no Brasil essa conversa se arrasta, todo mundo sabe para onde ela vai, ninguém tem dúvidas que o regime do ICMS vai ser alterado nesse sentido, não cabe mais para o e-commerce que a tributação se dê toda no local de origem, mas a discussão envolve, para que isso se altere no Brasil, é necessária a alteração da Constituição, precisa ser feita uma emenda constitucional para se trocar a sistemática que hoje existe para uma sistemática que caiba dentro do e-commerce e que caiba dentro da expectativa dos estados de destino com relação ao e-commerce. Então tem esse protocolo 21 do CONFAS, foi estabelecida uma guerra fiscal para poder levantar também de novo a temperatura da história, é uma briga entre governos estaduais e tentando ser mediada pelo governo federal e todo mundo aqui nessa sala no fogo cruzado, é isso que hoje é a situação que a gente tem. Infelizmente a solução está delimitada, existe uma PEC, um projeto de emenda constitucional já pronto, já em discussão no Congresso, deve ser votado em breve, quanto? Faço a menor ideia, mas a ideia é que o que existe hoje para a regra do protocolo 21 seja mais ou menos replicada e aí de forma obrigatória, o que é ótimo, porque na verdade aqui não importa, todo mundo vai pagar o imposto, para quem vai pagar aí já não é questão nossa, é de quem vai receber. O problema é hoje ter que recolher full, por exemplo, em São Paulo e ainda recolher uma beirada no estado de destino quando se entrega em algum dos estados que são signatários do protocolo 21 no Nordeste, enfim, mas essa é uma solução que deve sair em breve, existe um alinhamento entre governadores, enfim, a gente só fica aqui esperando o dia que vai sair, mas a PEC está aí, está pronta e deve ser votado bem em breve. Aqui tem algumas referências sobre esse protocolo 21 para quem quiser. e aí, uma vez me, já são quase meio dia, já é meio dia, uma vez me falaram que a gente não deve atrasar o almoço de um homem, muito menos o almoço de tanta gente, assim, e meu tempo está quase esgotando, mas acho que um ponto interessante aqui é a gente deixar a perspectiva para o futuro e quando a gente fala de e-commerce, legislação e os próximos desafios que hoje a gente estuda, enquanto as instituições trabalham, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, ela interage com todas as similares no mundo, trabalhando e tentando construir propostas de alteração de leis, criações de leis e, nesse sentido, hoje a gente discute, a primeira coisa é o fomento do comércio cross-border. Quer dizer, isso para o Brasil é importante. É como se fomentar e como se trabalhar as questões regulatórias, tributárias e se transformar o ambiente de comércio internacional dentro do comércio eletrônico em um ambiente mais simples. Hoje, no Brasil, a gente tem um movimento contrário do que vem para fora. Os operadores logísticos estão trabalhando muito próximo da receita para conseguir tributar os valores que entram. De alguma forma, está acabando aquela farra do boi de, poxa, eu compro no site lá fora, chega aqui para mim e não recebo nada. Todo mundo com quem eu tenho... Cada vez mais eu tenho escutado o pessoal que fala, poxa, chegou uma continha do imposto para eu pagar antes de me entregarem o produto. O produto está lá, a operadora segura o produto, chega para mim uma DARF para eu pagar do imposto. Depois de pago isso que eu vou receber. Esse é um movimento que a gente vê, mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem trabalhado é na construção desses canais. Então, assim, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico participa de uma iniciativa que se chama Mercosul Digital, que, dentro do âmbito do Mercosul, trabalhou no aparelhamento de toda a infraestrutura dos nossos vizinhos, muito mais do que a nossa, que já está pronta, para poder fomentar o comércio eletrônico no âmbito do Mercosul. Criação de carimbo de tempo e regulação em outros países. Esse trabalho foi feito hoje. O Mercosul Digital está muito acelerado nesse ponto e a primeira etapa dele já foi toda concluída. A gente tenta fazer isso com outros mercados, com a Europa, enfim, para poder abrir fronteiras daqui para fora, de fora para dentro. e o comércio eletrônico é engraçado, porque necessariamente não teria barreiras. A barreira hoje é regulatória. E, com isso, a gente está tentando fazer, a consequência é o quê? Tentar fazer com que as regras sejam mais ou menos as mesmas, que não existam disparates entre a legislação de um país ou outro. Está sendo criado o que a gente chama de um observatório interamericano de direito eletrônico, para poder tentar homogeneizar e formalizar no mesmo sentido a legislação dos países, pelo menos das Américas, tentando dar um pouco mais de previsibilidade para o empresário e para o investimento no setor. E, por último, o que não pode deixar de ser, não faz sentido o que hoje a gente tem no Brasil, em relação à resolução de controvérsia, os problemas que ocorrem no e-commerce. A gente tem, vamos lá, vamos pensar. Chega o sujeito, faz a compra na internet, entra na internet, escolhe o site, escolhe o produto, usa um meio de pagamento, ele tem a ferramenta, ele tem o conforto de operar a internet e realiza uma compra no e-commerce. Se ocorre um problema, o que ele tem que fazer? Pega tudo, imprime tudo, põe na pastinha, debaixo do braço, sai de casa, pega um ônibus, vai para um juizado especial, entra com a ação, espera seis meses, faz uma audiência, mais seis meses, consegue uma sentença. A solução do problema criado online, ele tem que ser resolvido online. nos painéis aqui de manhã, a gente estava vendo comentários que são todos nesse sentido, você, poxa, a gente trabalha, o consumidor não importa, ele vai procurar a empresa quando ocorrer o problema, antes de procurar um órgão de defesa do consumidor, ele vai procurar a solução do problema antes. Se o problema deve estar solucionado, a gente acaba com grande parte do passivo e contencioso que existe hoje com relação a comércio eletrônico. E já tem hoje em estudo algumas ferramentas que vão tentar criar um ambiente de arbitragem e mediação online para se resolver os problemas. Então, a história do ano, tem um reclame aqui, é uma espécie de resolvo aqui, mas não uma entidade privada, dentro de um âmbito de aclamação, com instituições participando, instituições de proteção do consumidor, instituições setoriais que defendam o e-commerce e o lojista bem albergado para saber que ele vai conseguir resolver rápido a solução do consumidor dele e o consumidor com a tranquilidade de saber que não vai precisar sair de casa e enfrentar as dificuldades eventuais de um judiciário ou o tempo para poder resolver problemas. Isso, o problema existe, a forma de resolver ele todo mundo depende, mas eu acho que isso é mais uma forma que a gente pode achar ou a gente pode implementar para atribuir mais segurança a ferramenta da internet e do e-commerce, que no final das contas é isso que a gente quer, mais gente entrando dentro da internet, mais gente tendo segurança e conforto para realizar suas operações de compra na internet e é para isso que deve servir a legislação e não para qualquer outra coisa. Bom, pessoal, obrigado e acho que esse é um panorama geral aí. Obrigado. 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 Obrigado.